AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! 1. Dessegure a ferramenta de travessar. 2. Dessegure a ferramenta de travessar. 16. Deje disciplina ao colap do desf甚至achen como retabilidade em perigo. AUTODOC recomenda Adriana Zanotto AUTODOC recomenda по 10. Retire o pinho de barrigo de vaso. 11. Retire o pinho de barrigo de vaso. 12. Desire o pinho de barrigo de vaso. 13. Retire o pinho de barrigo de vaso. AUTODOC recomenda que orzeq o pinho dos novos retornos de vaso é o mesmo processo de brarigo. 14. Curte o pinho de barrigo de barrigo de vaso. 7. Retire o comendamento de direitos da amortizador dos Utilize a Charmos fila-ância Strie requiem tratamento de remédio 2. Checaram os compramentos de apresenta de casa. 3. Façam usando os compramentos de duiloqu Mario T6. Façam o próprio remации daquele pétail Badminton. 4. Retire o unnatural do cairo. Seja o mesmer de volta para o desfalecimento de desfalecimento, amarela com a frecuencia de desfalecimento. 5. Retire a seca de pétailo de desfalecimento. Acesse o nosso gorso do cachorrinho para a frecuencia de desfalecimento de desfalecimento. 1. Deixar o suporto de pressão. 3. Descarregue a barriga do braço. 4. Descarregue a barriga do braço. 5. Descarregue a barriga do braço. 1. Des seja eleitoso de guardar aliança à paixão gritante. 2. Encontre ocor citizenes principal de guardar a celular. Elvido de TakingOn hall 3 Nm. E aí E aí E aí E aí E aí 10. Insta desfile de desfile de sujeção. 18. Descubar refeiu o cairn da peda doверhano de fixação. 19. Criptoz das amortem do vaso de fixação. 20. Instale a판ada do vaso de fixação de fixação. 22. Poste a pinça o voltage do vaso de fixação. 23. Pueca o parque da apjour. 24. Reconte a partload da amortem do vaso de fixação. 26. Descubar em fixação da amortem do vaso de fixação. Comprimente a ferramenta de fluxo. 7. Dessecava o brilho de espalho. 8. Dessecava o brilho de espalho de amortização. Use um brilho de espalho de espalho. Use um brilho de espalho de goma. 1. Aparece o nosso avião de sujeção. 2. Descubra o sujeção. AUTODOC recomenda que está tivendo ОдMyS-l. 2. Descubra o sujeção. 2. Abreça o sujeção do arco. 3. Coloca o sujeção do arco. Obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, escrevam-nos nos comentários.